Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. De vez em quando, Deus nos visita de maneira muito concreta através das pessoas. Aliás, ando pensando que uma das formas privilegiadas que nós temos de receber a presença de Deus é através de um amigo de verdade. Digo isso porque é tão humano amar, é tão humano sofrer, é tão humano perdoar. Necessitar ser perdoado, é tão humano errar. E o amigo é com quem nós dividimos diariamente as dinâmicas destes verbos. Quando falo amigo, eu coloco a possibilidade de que tenhamos dentro de casa uma mãe que seja também uma amiga, um pai que seja também um amigo. Nas devidas proporções, né? Uma amizade que não ofusca o papel fundamental daquela pessoa na nossa vida. O primeiro papel do pai não é ser amigo, é ser pai. Mas ele pode ser um pai amigo. Quando nós encontramos em alguém a possibilidade de conjugar a mística cristã de maneira tão concreta, tão real, tão verdadeira, quando alguém pelo mistério de ser quem é, nos acompanha. Quando alguém no mistério de ser quem é, alivia a nossa existência. Eu não gosto de julgar sobre os outros as responsabilidades que são nossas. Eu tenho consciência de que algumas coisas que eu preciso, só eu posso me oferecer. Aliás, boa parte do que eu preciso, só eu posso me oferecer. É muito injusto que eu peça ao outro que me dê aquilo que só eu posso me dar. Por exemplo, amor próprio, né? Sou eu o primeiro a administrar o amor que mora dentro de mim, a minha experiência pessoal de ser quem eu sou? De ter de administrar todos os dias o sentido para a minha existência? Sou eu que tenho que abandonar todos os dias a ilusão de que a vida é perfeita, de que eu terei uma vida maravilhosa, de que tudo será esplendoroso? Não. Sou eu que preciso administrar diariamente a compreensão de que tudo está marcado pelo limite e que mesmo sendo marcada pelo limite, a vida pode ser boa. Eu não tenho que esperar do outro que a minha vida seja boa por causa dele, não. O primeiro passo para isso é aqui dentro do meu coração, na minha cabeça, quando eu faço a minha higiene pessoal, né? Da mesma maneira como eu preciso lavar o meu rosto, eu também preciso lavar a minha alma todos os dias para que caiam por terra todas as ilusões de que essa vida deveria ser perfeita, de que tudo será maravilhoso, de que tudo será esplendoroso, não. Não é assim? Então todos os dias eu preciso fazer cair por terra o que não é verdadeiro. Já parou para pensar que muitas vezes nós não somos felizes porque nós passamos boa parte do nosso tempo idealizando a vida? Idealizando as situações, as realidades, ou até mesmo cometendo esse crime cruel de ficar preparando sempre para o futuro uma alegria que deveria ser vivida hoje. É aquela mentira, né, que a gente escuta. A vida começa aos 40, isso é mentira. A vida começa toda hora. Como se aos 40 nós tivéssemos condições de interpretar o que passou como algo que não valeu a pena, com a possibilidade de projetar um futuro como se agora a vida estivesse valendo. Não, a vida vale toda hora. Mesmo quando nós experimentamos a mais atroz de todas as dores, quando nós experimentamos a morte, a vida sempre vale a pena. Eu não tenho o direito de ficar aqui hoje projetando uma alegria para o futuro sem me interessar pelo cotidiano que me rodeia. Esse é o meu sentido. Assim como preciso lavar o rosto todos os dias de manhã, eu preciso lavar a minha alma para que caiam todos os excessos que infelizmente coloco e permito que coloquem sobre ela. É o primeiro passo, minha gente, para que a vida seja possível. É o primeiro passo para que a gente tenha condições de administrar a existência com todos os fardos que são próprios dela. E nós não podemos abrir mão dos fardos que são próprios da existência. Não existe um sentido pronto. Por isso que eu gosto tanto do cristianismo, porque ele não nos ilude. Jesus em nenhum momento propõe aos seus seguidores uma vida maravilhosa e mágica, distante dos sofrimentos, distante das lutas. Porque Jesus compreende a vida como ela realmente é. Ela pode ser maravilhosa, pode. Mas ela também pode ser muito triste. E que é na arquitetura dessas duas possibilidades que nós nos posicionamos com a responsabilidade, então, de viver com dignidade aquilo que nos foi proposto hoje. E assim a gente é amigo, assim a gente é pai, assim a gente é irmão. Que há sofrimentos que estão ao nosso lado, que por mais que a gente seja solidário com aquele sofrimento, a dor continua sendo do outro. É o limite. É o limite que o pai precisa enfrentar todos os dias com o filho, ao olhar para aquela criança saindo com a sua mochilinha para ir para a escola, e o pai não ter condições de salvar aquela criança de todos os sofrimentos que ela terá de enfrentar naquele dia de aula. É assim que a gente ama muitas vezes. Querendo colocar uma redoma de proteção para que o outro não sofra aquilo que nós precisamos sofrer para ser quem a gente é. Mas aí nós cometemos uma injustiça. Você, se retirar o que você sofreu, se retirar as lutas que verdadeiramente você precisou travar para ser quem você é hoje, é provável que você não teria dado muito certo na vida, não. Então, no gesto de querer amar e proteger, nós queremos privar o outro de viver aquilo que realmente o fará crescer. Já observou como nós fazemos isso quando nós amamos? Aí a gente oferece ao outro um amor que desprotege. Muitas vezes, a nossa proteção é uma desproteção. porque ao rodear o outro de todas as atenções e carinhos para que ele não sofra, nós estamos privando justamente do elemento mais humano, daquilo que nós podemos, que é inegável na nossa condição, que é justamente o fato de sermos limitados. Hoje eu precisei viver um dia rodeado pelos meus limites, limites físicos, limites pessoais, humanos, planos psíquicos, emocionais. E mesmo assim, eu precisei dar conta da vida. Os meus amigos fazem parte desse processo. Mas o primeiro passo é sempre meu. E é aqui que Deus mora, minha gente. Nessa motivação. É aqui que a conversão precisa acontecer. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Nós não queremos que Ele modifique a nossa vida. Nós queremos que Ele modifique quem somos. Porque se Ele modifica quem somos, é bem provável que naturalmente a gente modifique a vida que a gente vive. É aqui que Deus precisa agir. É aqui que Deus precisa agir. É aqui que Deus precisa agir. Nesse núcleo central. Onde o eu mora. Se é que nós podemos localizar onde é que o eu mora. Acredito que na nossa cabeça, tudo que eu sou passa aqui, pelo meu sistema cerebral, pela minha inteligência, pelas minhas aptidões. tudo que você é, passa pela sua cabeça. É por isso que eu digo sempre, né? Que a conversão é aqui. É no jeito como nós pensamos. É no jeito como nós olhamos para o pai. É no jeito como nós olhamos para o filho. É no jeito como nós olhamos para quem amamos. Por isso que o cristianismo é tão concreto. Porque ele modifica o nosso jeito de amar. Tá bom? Eu quero amar, mas eu não quero colocar o outro numa redoma para receber o meu amor. Eu quero amar ao lado. Eu quero amar, mas sem privá-lo do sofrimento que ele terá de enfrentar quando a vida for dura para ele. E eu quero ser maduro o suficiente para entender que a vida é assim mesmo. Que eu não tenho o direito de criar dentro de mim um espírito de vítima que vai me justificar como um eterno fracassado. Porque às vezes acontece isso, minha gente. A vida, ao ser dura para cada um de nós, parece que nos dá o direito de um atestado de vítima que nós vamos sempre apresentar para justificar a nossa falta de coragem, a nossa falta de mobilidade, a nossa falta de esperança. Não é para ser assim. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Em nenhum momento Jesus prometeu aos seus discípulos que seria fácil. Veja a linguagem que ele usou. Faça uma visita aos evangelhos e você vai ver que em nenhum momento Jesus deixou de falar de luta, de espada, de processos dolorosos, de cruz. Eu não me identifico mesmo com algumas perspectivas, algumas maneiras de interpretar o cristianismo. Quando você tem, você identifica que Deus está te abençoando somente porque você está ficando rico, somente porque você está se livrando dos problemas, você identifica que Deus está sendo uma benção na sua vida porque ele te faz vencedor o tempo todo. Tudo bem. Não é nenhum problema você pensar a vitória como uma vocação que Deus nos dá. Mas nós não temos o direito de desvincular a vitória do processo de luta. Nós não temos o direito de dizer pague o dízimo nessa igreja e a partir de agora você será um homem e uma mulher abençoada. Não é assim que Deus age. Ou até mesmo identificar que muitas vezes o insucesso é identificado como falta da presença de Deus na nossa vida. Não. Muitas vezes o insucesso é um processo natural das escolhas que nós fazemos e Deus estará lá do nosso lado sim no momento do insucesso. Eu não estou diabolizado no momento do meu insucesso. Eu não posso identificar a pobreza do outro como uma manifestação da não predileção de Deus por ele. Não. Deus está em todos esses lugares. Deus está com os fracassados. Deus está com os pobres. Deus está na miséria. Ali onde existe o miserável Deus está presente. E se por acaso nós com a nossa atitude conseguirmos quebrar o poder daquela miséria por força do nosso empenho que está sempre agraciado. Eu gosto de dizer isso. Toda a ação humana que é de promoção do bem que é de vitória de transformação já está naturalmente abençoada. É a graça de Deus agindo em nós. Eu não posso ser bom sem a graça de Deus agindo em mim. Até para eu me arrepender dos meus pecados eu preciso da ação da graça em mim. E ali identificar que esse processo ele é humano ele é natural e eu não posso me opor àquilo que é humano em mim. Porque é no acolhimento dessa humanidade que Deus vai agir. É assim que que ele visita a nossa vida através de amigos que nos dão a palavra certa que nos encorajam que nos recordam que nós temos de estabelecer diariamente esse pacto com a existência. Para que a nossa religião seja frutuosa minha gente. Para que nós não sejamos vítimas de um discurso alienante de um discurso que nos desobrigue das responsabilidades humanas que abraçadas as graças divinas geram homens e mulheres realizados. Senhor, fazei-me instrumento de Vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve o medo onde houver dúvida ao mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu abraço todo mundo neste momento neste espírito franciscano dessa oração linda que nos convida a fazer mais pelos outros do que esperamos receber neste mundo tão marcado pelo preconceito pelo ódio nós ousarmos inflar o nosso corpo de espiritualidade espiritualidade igual a gente inflar o nosso corpo para que ele seja um lugar onde Deus acontece um lugar onde a humanidade tenha a feliz oportunidade de ser redimida tornar o nosso corpo um lugar onde Deus um lugar possa ser expressão do amor de Deus pelo mundo afora. Que tal experimentar a dieta da alma? Você já parou para pensar na dieta da alma? Você já, Cris? Seu boa noite você faz dieta para a alma? Que às vezes nós temos uma preocupação de fazer dietas para a gente emagrecer o corpo mas a gente se esquece que nós também precisamos fazer as dietas da alma que é quando você começa a identificar em você elementos que te pesam do seu jeito de ser do seu temperamento elementos que vão dificultando o seu relacionamento com os outros a gente vai se acostumando com esses fardos com esses pesos né? O evangelho de hoje que a gente escolheu para essa leitura para a leitura do programa de hoje a gente fala justamente dessa necessidade que a gente tem de colocar diante de Deus todas as realidades que nos pesam porque é ruim ser pesado não é nada agradável a gente ser pesado se a gente está acima do peso a gente tem dificuldade de andar com mais destreza a gente tem dificuldade de levantar e subir uma escada tudo é mais cansativo quando nós estamos com alguns quilos a mais do que o nosso biotipo pede então a pessoa tem um metro e setenta se ela vai entrar lá numa pesquisa de quantos quilos ela deveria ter ali você sabe quantos quilos a mais você está tendo e certamente o peso a mais vai dificultar a articulação dos nossos joelhos os nossos pés um corpo que tem um metro e setenta não está programado para receber tanto peso então a dieta do corpo a gente sabe o que significa que é criar um pouco de vergonha na cara a gente começar a comer os alimentos mais saudáveis a gente ter uma atividade física mas como é que a gente faz para a gente poder se livrar dos pesos do nosso temperamento que nos dificultam subir outras escadas se o meu corpo pesado me dificulta chegar ao alto de um lugar que eu não consigo chegar porque eu me canso muitas vezes os pesos da alma também me dificultam chegar no outro por exemplo a conviver de maneira saudável a estabelecer com o outro uma relação amistosa leve então a proposta da lei é justamente refletir essa arte de ser leve a gente resgatar valores por exemplo como a gentileza quando a gente assume a gentileza como uma proposta de vida nós estamos mergulhando no coração do evangelho que é o território da gentileza da fraternidade do respeito ao outro enfim tantas coisas que a gente vai assumindo e que vão dificultando essa leveza interior ou você que já está consciente da necessidade de de viver né de ficar um pouco melhor de livrar-se um pouco desses fardos aproveite para acelerar dentro de você esse processo teologia nos ensina Deus quer o nosso bem o tempo todo mas eu preciso dar passos na direção desse mundo porque senão o querer de Deus não se realiza em mim o querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta à medida em que essa vida humana caminha na direção desse bem que Deus quer é assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida o sonho que Deus tem para mim o sonho que Deus tem para você passa o tempo todo pela nossa realidade é na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar cuidado você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação cuidado Jesus foi muito sábio quando nos propôs vigiai e orai ele falava a respeito da vida do reino mas quem diz que transformar a vida também já não é de alguma maneira a gente antecipar a chegada hoje o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida na sua história antecipa a chegada deste mundo e é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma por uma transformação e há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade e esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro no compromisso com a gente mesmo a experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente quando a gente se deixa encontrar por Jesus a primeira coisa que ele realiza na nossa vida é isso ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo ele faz o amor reacontecer aquele que está em Deus precisa voltar e essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias porque senão muito facilmente a gente vira nosso inimigo e a gente começa a lutar contra a gente mesmo e a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória para a realização proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem primeiramente reconhecer aquilo que nós esperamos dele porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence não que nós sejamos esquartejados não essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado território sagrado é a identidade cristã sendo assegurada nesses detalhes da existência quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem mas que também há um espaço para a fraqueza e que na reconciliação dessas duas realidades porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo uma vez que ninguém é corajoso sempre mas ninguém também é um fracote sempre nós fazemos a mistura a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história coisa mais triste minha gente é quando a gente fala assim eu sou assim e não mudo porque quando a gente diz que a gente não vai mudar de alguma forma a gente já começou a morrer porque aquilo que não muda é aquilo que está morto por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida santo não é aquele que está no definitivo não santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor santidade todos nós somos convidados a viver e às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar não santidade é uma realidade é uma luta para a qual todos nós estamos convocados não não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem é tão bom a gente ter a sensação que cresceu erga os olhos destranca a tua voz vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus destranca a tua voz você que tantas vezes tem medo de dizer você que tantas vezes tem medo de falar das suas dificuldades dos seus limites é tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil é tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade porque depois dela a coragem toma conta de nós e isso é realidade não é uma conversa fiada não às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória para a gente alcançar a vitória nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós que ele cuide que ele alimente porque aquilo que é dele ele já está fazendo acontecer agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho este movimento é humano é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes a história do vinho da água que se transforma em vinho quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer essa é a minha água e eu gostaria muito que o vinho acontecesse esta é a luta que eu trago Senhor é o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida e eu espero pelo teu milagre porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos o meu e o seu que num determinado momento se junta são dois gestos que tem o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível causas impossíveis nós costumamos dizer existem muitas causas que são impossíveis é porque a gente ainda não fez o que é possível nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo que nos foi possível e trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição Deus entra na nossa vida é aqui às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração mas vamos ser concretos hoje Deus entra pela cabeça sabe por que? o coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu você ama é aqui por isso que quando a cabeça não funciona quem sofre é o coração quando a gente não decide certa a pessoa que nós vamos amar quem sofre é o coitadinho aqui que vai vivendo as pressões e depois ele vai infartando aos poucos é assim Deus acontece na nossa cabeça por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia sabe o que significa metanoia? mudança de mentalidade aquilo que antes girava para a direita agora gira para a esquerda isso é conversão o nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava aí a gente pensa com mais amplitude e às vezes as coisas vão mal na nossa vida é porque falta visão mesmo falta a gente pensar diferente porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso ou quando nós começamos colocar a vida a partir de algumas reflexões ou quando nós começamos viver de maneira mais refletida aí a gente começa abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros e é isso que nós queremos fazer a vida cristã ela torna uma pessoa verdadeiramente grande é impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida qualificam a vida de uma pessoa você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você o mergulho em si mesmo a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você e você fazer essas riquezas crescerem o primeiro compromisso que você tem com o evangelho é que esse evangelho entre na sua mente entre no seu coração e que ele lhe faça bem para que você seja um irmão melhor para que você seja um esposo melhor uma esposa melhor um amigo melhor um namorado uma namorada melhor seja qual for o papel uma mãe um pai nós queremos o evangelho nós queremos ser cristãos é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida nas nossas comunidades a gente não percebe no outro essa vivência cristã quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso se o outro está levando a sério o seu batismo a sua vida cristã é muito mais fácil ser irmão dele porque ele é naturalmente mais compreensível ele é naturalmente mais justo ele é naturalmente mais amoroso mais solidário e se eu também estou vivendo a mesma condição é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós isso é fundamental minha gente volto a dizer o que eu causo quando eu chego eu levo as pessoas para Deus eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho mas como é que eu convenço falando não é sendo bom é não permitindo o engano é não permitindo que alguém seja enganado é nunca fazendo parceria com a maldade é não puxando o tapete do outro é não inventando histórias é não mentindo é não caluniando é não fofocando é sendo um construtor dessa harmonia sendo um promotor da paz é assim que eu vou convencer o outro essa oportunidade sabe de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós é uma oportunidade muito feliz eu não quero eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele senão a morte de Jesus foi em vão o sacrifício de Jesus foi em vão é claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando né em vão no sentido de eu neste momento da minha vida não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado a eucaristia me configura ao Cristo isto é me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente porque a eucaristia você come entra na sua corrente sanguínea são significados belíssimos a presença real de Jesus tanto na palavra quanto no pão e no vinho transformados em corpo e sangue de Cristo nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós o mistério da encarnação continua em nós então eu saio da igreja participei ali da missa eu saio da igreja e levo o Cristo comigo isso é muito sério né minha gente o Cristo vive em mim ele anda nos meus passos ele fala com a minha boca ele sorri com o meu sorriso ele olha com o meu olho então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história eu levo este Deus por onde eu vou é bonito porque quando eu me confessam eu no gesto de contar ao padre receber a absolução dos meus pecados é como se eu estivesse nascendo de novo como se eu estivesse ali novamente recebendo o dom de viver de reconstruir de ir adiante o sacramento ele me absorve do passado embora ele não me livre das consequências eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo seremos melhores por ser cristãos seremos bem melhores porque o evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração que são convicções que nos livram do egoísmo da mesquinharia da pornografia da infidelidade eu como um cristão se eu vivo verdadeiramente honestamente os meus compromissos como cristão eu sou uma pessoa mais fácil de lidar é assim que eu vou evangelizar dando testemunhos com a minha vida que isso é tão fundamental nos dias de hoje a gente ter a oportunidade de transformar o ambiente que a gente entra de ser um elo de transformação naquele ambiente por quê? por causa das convicções religiosas que nós temos se essas convicções religiosas não geram atitudes volto a dizer estamos naquela mesma situação que Jesus condenou que Jesus não aceitou e criticou profundamente eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra com a minha atitude eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal aliás eu vou retirar a maldade da minha pauta não entra mais na minha vida não quero que entre mais isso é viver a radicalidade do evangelho por isso que eu dizia no início que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo a minha vida cristã e eu preciso fazer alguma coisa quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato estamos atrapalhando a viver o nosso cristianismo falo isso porque somos tantos né que estão apegados ao poder que temos em todas as instâncias você pega uma vida comunitária alguém é chefe ali se apega ansiosamente a esse poder corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade nós temos o dom de transformar de fazer milagres Jesus eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está os discípulos presenciaram muitos milagres viram grandes feitos e ele fala olha vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores então nós somos capazes disso tudo eu como padre se eu tenho uma postura que é contrária a proposta do evangelho você vai regalar os olhos e vai não pode ser não é moralismo não é isso não é meu compromisso ninguém me obrigou a ser padre mas a partir do momento que eu sou o meu primeiro compromisso é radical isso em mim não é ficar preso às regras não porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou uma religiosidade desumana cheia de regras sem nenhuma caridade sem nenhum senso de justiça nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer que Jesus morreu também por questões religiosas ele criticou o sistema religioso do seu tempo altamente legalista altamente legalista sem nenhuma misericórdia com os pobres com os pecadores com os frágeis uma religião elitista poderosa que fazia questão de demonstrar publicamente o poder mas que nos bastidores o poder não era o serviço não era o amor é por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o evangelho nós vamos ficar muito atentos porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam padres que falam mal um do outro que são cruéis uns com os outros que não praticam a caridade uns com os outros que se invejam e que por causa da inveja que sentem falam mal nas oportunidades que tem isso é um contradestimunho horroroso da nossa parte toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquenharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio eu estou dando um contradestimunho terrível aquele que me escuta deve pensar isso onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre onde é que está o compromisso dele com este evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele não é justo eu depois de tantos anos em contato com esse evangelho eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar pelo contrário comenteu por isso que ele dizia por isso que ele insistia tanto que é no coração do ser humano que Deus mora e é a partir deste coração que Deus se manifesta e todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração que embora sendo fraco auxiliado pela graça possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida é que o Cristo tem a oportunidade de crescer na minha história na minha vida para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar não é em todos os instantes no meu acolhimento às pessoas no meu respeito àquele que passa por mim na minha fila para entrar no avião na fila para entrar em algum espaço para estar com alguém em toda e qualquer oportunidade agora se eu se eu não presto atenção nesse meu dia a dia é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível e isso dizendo que sou um cristão então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do antigo testamento de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos compõe e aí a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém esse poder que fascina que causa encantamento não para nos prender para que os outros se prendam a nós não mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos agradeço por compartilhar este momento de reflexão deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo o mesmo e o mesmo o mesmo Obrigado.